O detento identificado como Josivan Pereira de Souza, de 23 anos, foi encontrado morto em uma das celas da penitenciária mista Juiz Fortes de Apina, em Parnaíba. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira, 11 de abril. Josivan ainda estava preso no centro de triagem, que é o lugar onde todos os presos são encaminhados logo após a prisão. Em uma entrevista ao canal Clique Parnaíba, o perito Fausto Vasconcelos disse que o detento encontrava-se sozinho na cela já sem vida e com as órbitas dos olhos roxo, o que indica um TCE, que é o traumatismo crânio encefálico, que pode ser consequência do espancamento sofrido antes de ser preso na noite do último sábado. O preso ainda estava na sala de triagem, sozinho, mas já estava em óbito, alguns vômitos na região onde ele estava deitado, mas com as órbitas oculares todas roxeadas, já indicativo de um TCE, já consequência talvez do espancamento que ele sofreu no momento lá do ocorrido, mas o que vai dizer mesmo vai ser o laudo cadavérico emitido aqui pelo médico legista. Após a perícia, o corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal. A polícia civil deverá investigar o caso. A polícia civil deverá investigar o caso. A polícia civil deverá investigar o caso.